Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Dicas da Fernandinha Hoje a gente tá aqui com mais uma caixa da Avon que chegou Essa é a caixa de campanha 15 E vou mostrar pra vocês aqui o que a gente pediu Sempre vem bem embaladinha, né, a caixa do Avon Bom, eu sou fã do Avon, gosto muito Eu pedi essas toalhinhas pra Fernanda levar na lancheira Pedi uma por dia, né? Agora vai voltar as aulas presenciais Fê, ó as suas toalhinhas de lancheira Bonitinha, né? Cada coisa que vem é mesmo É, vamos ver aqui Aí eu pedi... Uau! Calma! Eu pedi essa meia esfoliante Porque eu sempre uso aquela importada Acho que é chinesa A que eu uso Então agora tem a do Avon, eu pedi Pra testar aí com vocês Vamos ver se é igual ou se é melhor, né? Aquela que eu compro é muito boa Calma, Fê, calma, peraí, vamos mostrar Ó, eu pedi esse joguinho aqui que a Fernanda pediu Pra fazer os vídeos de culinária São os talheres do Mickey Que lindo! Os talheres do Mickey estão aqui Eu deixo a vinda de vender com tudo Deixa, pera só um pouquinho Aí eu pedi... Esses Tapower Aqui não é Tapower, né? Tapower é marca É pote É, esse aqui é pote Uau! Fazer uma maionese aqui, hein? Olha que delícia Que lindo que vai ficar Quanto tem coisa de R$50, né? Aí eu pedi... É desodorante Eu pedi esse desodorante pro papai Um batom, que lindo Que é bem gostoso o cheirinho dele E revista Aí veio a revista de campanha Qual que veio? Cadê aqui? Revista de campanha 17 Por que 17? Essa que chegou hoje foi a 15, Fê Agora essa revista é a nova É uma revista Ai, que legal Deixa eu cheirar o perfume Esse perfume promete Eu amo perfume de maçã Ei! Cheira o papelzinho, Fê Vê se é bom Nossa, a mamãe ama perfume de maçã E hoje tá um frio A Fernanda tá brincando aqui dentro A casa tá uma bagunça Eu tava brincando no carro preto Também, né? É, o rosa, a macho maluco Tava lá dentro É E a macho E essa caixinha aqui os gatos vão adorar Com esse frio Cheiroso esse? Aham A mamãe vai pedir na próxima campanha Agora eu arrumar tudo pra vender Olha Pera aí, Fernanda Você nem deixou mostrar? Tô mostrando Pera aí, filha Hum, muito gostoso Gente, eu sou apaixonada por perfume de maçã E o preço dele é legal, ó Eu sou apaixonada pelo cheiro de maçã Até quando tem aquele óleo Que a gente passa em casa Não é koala a marca que tem de maçã Esqueci a marca Tem um que tem de maçã E eu passo na casa Ficou uma delícia Eu pedi esse aromatizante de ambiente Eu nunca pedi Foi a primeira vez Depois eu vou falar se eu gostei Aí veio esse esmalte aqui Que a Fernanda já abriu Mamãe Qual que é o nome da cor dele? É roxo ametista É aquele que seca em 60 segundos Eu tenho usado muito porque Mãe é uma correria, né? Ontem mesmo eu passei um dele O coral É, mãe Eu vou ter que ir dormir cedo Vai botar as aulas Fazer a minha escolinha Tô falando que mãe faz uma correria Tem alguma coisa que eu não mostrei Que você pegou? Ah, Fê, pega uma toalhinha Abre aqui pra mostrar pra gente Não Sim, filha Tem que mostrar uma toalhinha Da sua lancheira Ah, eu sou apaixonada por essas revistas Aí ele tá aqui Mari Rouge Ó, pessoal Eu pedi essa toalhinha De lancheira E ela é assim Ó, que bonitinha A Fernanda Comeu lanchinho lá na escola Uma graça, né? E o preço dela é super em conta Eu não lembro direito o preço Mas foi menos de 5 reais Adorei Muito gracinha, viu? E aqui tá os talheres, ó Mostra aqui os talheres todos, Fê Juntos Põe aqui na toalhinha pra ver Aqui em casa a gente quer tudo de Mickey e Minnie Tudo que tiver a gente quer, né, Fê? Ué E a mamãe vai arrumar tudo aqui Pra Fernanda Estamos na correria Arrumando mochila, lancheira Deixando tudo no esquema Porque segunda-feira de manhã Fernandinha vai pra escola E é isso aí, pessoal Espero que vocês gostem desse vídeo Deixem um like Se inscrevam no canal Lembrando que o nosso canal É E o nosso canal é um canal da família, né? Então a gente aborda aí um monte de assunto Culinária Criança Cosmético Tudo a gente vai abordando aí pra vocês, tá? E a Fernanda tá fazendo uma lojinha aqui Pra brincar com tudo que chegou Tudo que chega ela faz uma lojinha pra brincar É Mas é assim mesmo Quando eu chego no mercado Com tudo Ela tá aqui assistindo um desenhinho Chama Matondos Porque ele tem o jogo também É o É desenho do tom esse, filha? Não É metade de jogo Metade de desenho Ah, é? Eu não conheço É metade de jogo E metade de desenho Ah, e o batom Eu falei que alguma coisa a Fernanda tinha pegado Que eu não mostrei Eu comprei esse batom, ó Ele é Vermelho Vou abrir aqui pra vocês verem Semimate Não abre Ai, gente, eu vi esse batom aqui na revista Fiquei apaixonada Vou tentar mostrar aqui pra vocês a cor Olha, que cor mais linda Muito linda Olha, Fê Linda É vermelho É É o semi-mate Eles estão vendendo É E aqui vai ter algumas revistas A embalagem dele é muito bonita também, olha Uau Aí eu vou usar Depois eu falo da fixação Como ficou aqui Se foi bom Geralmente a Avon agrada a todo mundo, né Eu Particularmente não conheço ninguém que não gosta do Avon Ele é color trend Ó, o esmalte que eu pedi Ah, não é esse não Pensei que era esse É esse aqui, ó Ele Dá esmalte Dá aqui pra mamãe É esse aqui, ó Esmalte que seca em 60 segundos O que eu tô usando O que eu mostrei É esse Não, não tem Eu usei o coral ontem Chegou na outra campanha É, esse mês não tem O que eu tô usando Uau, batom com glitter Quer dizer Esmalte com glitter Também, eu gosto bastante Tem glitter Eu queria ver se eu acho esse Que eu chego agora Achei lindo Esse vermelho É muito bom O preto eu achei lindo O batom que eu mais uso Que eu tenho mostrado aí em alguns vídeos pra vocês É esse aqui, ó Que ele tem a duração De 16 horas Gente, esse batom é muito bom Eu adoro Ai, achei aqui Foi difícil, mas eu achei É esse aqui Que eu mostrei pra vocês agora Que eu comprei pra testar É o semi-matte Da Colortrend O valor dele é esse aqui, ó E aqui estão as cores Não sei se dá pra ver direito Mas é só aí, pessoal Um pouquinho da nossa caixa Eu sempre gosto de mostrar pra vocês O que que veio E aí a gente vai usar aqui Vamos falando aí nos vídeos Se é bom Se não é bom Então é isso Deixem o like Muito obrigada pra quem assistiu o vídeo E a Fernanda tá aqui brincando de lojinha Junto com a gatinha E é isso aí, pessoal Muito obrigada Fê, dá um tchau-tchau aqui Que esmalte lindo Falando Do Anne Que seca em 60 minutos 60 segundos 60 segundos É, ele seca em um minuto É maravilhoso esse esmalte Que lindo Vai ser bom pra minha filha E aqui tá a Fernanda Com gato Com peixe Com todas as bagunças dela Vou levar dois Vou levar dois Obrigada, pessoal Dá um tchau-tchau aqui, Fê Olha pra câmera Fala um tchau pro pessoal Obrigada por assistir É linda Eu vou querer outra Tá vendo? Você pegou as coisinhas que a mamãe nem tinha mostrado Pedi essa toquinha de banho pra Fê também Olha que gracinha De pandinha Pra não molhar o cabelo, Fê É sua Tchau, tchau pessoal Obrigada Ai que legal Vou comprar isso, tá bom? Vou fazer Deixa eu falar Fala Aí Então eu vou fazer a maionese blanca Maionese, né? Eu também pensei de fazer uma maionese aí É a maionese blanca Ah, então tá bom Como tá quase chegando o dia dos pais Vou comprar isso pro pai Da macho O garfite Ah, tá bom Desodorante pro pai dela Tchau, tchau pessoal Olha o que tem de menino Dá tchau, Fê Tchau Ai que linda essas mulheres Eu amo Coisa da menina do Mickey Um beijinho da Fernandinha Tchau pessoal